E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleito do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vamos estar fazendo uma melhoria na nossa carteirinha de membro. Ao invés de usar uma imagem crua, vamos estar usando o shape. Observe o seguinte, vamos aqui na nossa guia layout e observe que ao arrastar essa imagem aqui para baixo, vou arrastar aqui também essa, observe que eu tenho inúmeras imagens uma sobreposta a outra. Toda vida que eu gero as nossas imagens nas nossas carteirinhas, sempre fica a imagem anterior no intervalo. Observe aí quantas imagens eu tenho lá. Perfeito? Então o que eu vou estar fazendo nesse vídeo é utilizar um shape ao invés de uma simples imagem aqui. Esse shape sempre vai estar recebendo a imagem quando eu for gerar carteirinha. E ao invés dele acumular essa quantidade e número de imagens, ele sempre vai acumular sempre a última imagem. Apenas a última imagem. Então na prática vamos gerar aqui nossas carteirinhas. Vou clicar em gerar carteirinha, vamos aguardar. Já está sendo pré-visualizado, vou dar o OK. E essas são as nossas carteirinhas de membro. Perfeito? Observe aí. Muito bem didático, bem problemada. E vamos estar fazendo esta melhoria. Vou fechar aqui a minha pré-visualização. Vamos verificar aqui na nossa guia layout novamente. Observe que ao arrastar aqui, sempre fica as três imagens que eu utilizei na nossa geração. Se eu tivesse 4, 5 e por aí vai, sempre ficaria. Então ao invés de sempre ficar acumulando e consumindo memória da nossa planilha, vamos estar utilizando um shape para que ele sempre armazene a última imagem. Perfeito? E o resultado será o mesmo com relação a nossas carteirinhas. Aparecerá de forma dinâmica as fotos dos nossos membros. Perfeito? Eu espero que você, caso não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. Se você quer sempre ficar informado de qual vídeo será no dia seguinte, antes de postarmos, você pode estar indo na nossa guia comunidade. Vamos aguardar carregar aqui. E observe que na nossa guia comunidade, eu sempre deixo postado a imagem e a informação do vídeo que será no dia seguinte. Observe aí, eu estou gravando agora no dia 27. Então, ontem eu postei que sairia no dia 26 este vídeo. O vídeo que eu estou gravando nesse momento será para o dia 27. Perfeito? Observe aí que no dia 25 eu informei qual seria o vídeo, no dia 24 e por aí vai. Então, se você quer sempre saber qual vídeo sairá no dia seguinte, entre no dia atual e verifique na nossa guia comunidade. Então, vamos lá. O que faremos aqui? Basicamente, vamos aqui pressionar Alt F11. A primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês entendam é que se eu tentar apagar todas essas imagens, eu vou ter um inúmero trabalho, pois são inúmeras imagens que tem aqui. Observe. Então, vamos apagar tudo isso com uma simples linha de comando. Primeiramente, vamos pressionar Alt F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Alt F11. Vamos pressionar Ctrl mais R ou simplesmente clicar em Exibir Project Explorer. Como você preferir. vou clicar aqui em Exibir Project Explorer. Então, a guia que a gente vai estar utilizando aqui, vamos verificar aqui. Vamos por aqui. Cadipar só para que eu veja qual é a guia, certo? Lá como eu tenho 4 módulos, não sei especificamente qual módulo eu deixei salvo. Ou seja, eu teria que abrir os 4 módulos para ver a codificação. Então, vamos por aqui mesmo. Atribui macro. Vou estar editando. E observe que bem aqui, não sei se a câmera vai captar. No meu módulo 2 está a minha programação. Aqui, sempre que eu estiver no módulo, observe aqui na barra de cima o nome do módulo. E sempre aqui vai ficar um texto meio que com fundo, um pouco mais escuro, perfeito? Então, eu estou aqui no meu módulo 2 e é aqui que vamos fazer a nossa automatização, melhoria do nosso código. Então, vamos fechar aqui o nosso Project Explorer e vamos para o que interessa. Vamos só descer aqui um pouco. Observe que a nossa estrutura é bastante extensa, pois são inúmeras informações que são armazenadas em várias celas. E o que eu quero basicamente é o seguinte, ó. Isso daqui que está sendo armazenado nessa variável, eu vou estar lançando essa informação basicamente para um shape. Primeiramente, eu vou ter que inserir um shape lá na nossa guia. Mas antes de tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente inserir logo esse shape, até para que eu possa pegar aqui o tamanho da nossa imagem. Vou clicar aqui em inserir. O shape nada mais é do que essas imagens aqui, pessoal. Coloca essas formas. Então, eu vou pegar essa daqui. Vamos fazer aqui o contorno dela conforme o tamanho da nossa imagem. Não tem problema nenhum se for maior, pois a imagem que a gente vai utilizar vai se redimensionar conforme o tamanho do nosso shape. Então, eu vou clicar sobre ele. Formatar. Vou tirar o seu preenchimento. E depois a gente pode estar até removendo as suas bordas. Por enquanto, eu vou deixar só para que a gente possa se situar para ver onde é que está esse shape. Então, eu vou fechar aqui. Vamos exibir apenas a nossa aqui, a nossa barra de formas, só para que eu verifique o nome do nosso objeto. Deixa eu clicar aqui no mesmo. Observe que ele se chama imagem 79. No caso aqui, eu vou dar um nome para ele. Por exemplo, de moldura. Reparem que eu selecionei o meu objeto e estou digitando aqui sobre o nome do mesmo. Enquanto eu não pressionar o Enter, eu ainda não renomei ele. Agora sim, eu vou dar um Enter. Então, para todos os efeitos agora, ele está batizado como moldura. Então, se eu clicar fora, clicar novamente nele, observe que lá já aparece o nome moldura. Perfeito? Então, vamos lá. E o que faremos agora? Vamos apagar tudo isso daqui. Vou só recortar esse shape por enquanto, porque se eu não fizer isso, quando eu for utilizar o nosso código, ele vai acabar excluindo também o mesmo. Então, deixa eu recortar aqui. Vou deixar aqui por enquanto, nessa guia aqui. Só para que a gente exclua tudo isso daqui que eu estou visualizando, observe que são inúmeras imagens. E tanto é que essas formas aqui, que também são imagens, serão excluídas. Então, vamos aqui. Desenvolvedor. Visual Basic. Vou subir só um pouco aqui. Aqui. Nesse caso aqui, observe que eu tenho um comando. Draw in Object. Ou seja, ele vai selecionar aqui os objetos e vai estar deletando. No caso aqui, ele vai estar deletando os objetos da minha WT, que é a minha Sheets 4. Mas, se vocês repararem, nesse momento, eu quero deletar os dados do meu layout. Ou seja, a nossa terceira guia. Então, vou fazer o seguinte. Vou copiar esse comando. Vou colar aqui. E vou alterar de WT para WS, que é a nossa guia 3. Reparem. Então, vamos colocar aqui WS. E vamos, simplesmente, só colocar o ponto da opção bem aqui, ó. Perfeito? Vou executar aqui o código. Vamos lá. Na nossa... Cade de barras mesmo. Vamos só subir aqui. Pronto. Gerei. Cliquei. Vamos ver o que aconteceu, ó. Ele apagou todas as imagens aqui da minha cor de barras. E também apagou do meu layout de barras, ó. Observe que quando eu cliquei sobre a guia, ele sumiu, ó. Sumiu tanto as minhas formas, como sumiu todas aquelas imagens. Perfeito? Então, vamos voltar lá no nosso código. Vou estar parando aqui o ponto... Tirando o ponto da opção e parando o nosso código. Então, vou voltar aqui na minha caixa de barras. Vou pegar esse shape aqui que adicionamos. E vamos posicioná-lo aqui na nossa carteirinha. Perfeito? Vamos escolher uma posição aqui. E, obviamente, vamos colocar a moldura aqui de volta. Então, vamos reposicionar aqui a nossa moldura. Vou clicar aqui. Eu já copiei essa moldura, pois deixei salva também uma cópia e um outro guia. Então, está aqui a nossa moldura novamente. E está aqui o nosso shape, ó. Reparem. Perfeito? E o que faremos agora? Agora, obviamente, vamos utilizar apenas a nossa estrutura para fazer esse código funcionar. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui... Vamos lá no nosso código. A primeira coisa mais básica. Vou lá no topo do nosso módulo. E vou estar declarando uma variável aqui. De... É a nossa declaração shp imagem. Esse shp faz referência a shape. O nome aqui, você dá o nome que você bem entender. E observe que a sua classificação aqui, as shape. Ou seja, vai ser uma variável do tipo formas. Perfeito? Entendido isso, vamos descer aqui um pouco na nossa estrutura. Como eu não vou precisar mais desse comando aqui, ó. Que eu utilizei para deletar todas as imagens do meu layout. Vou estar apagando. Continuo apenas com esse código, obviamente, que faz a deletação lá das imagens da minha cor de barras. Que nada mais é do que esta guia aqui. Perfeito? Então, essa guia aqui continua sendo apagada todas as suas imagens. Então, vou alterar o nosso código. Vamos descer aqui um pouco. Não vou precisar mais dessa estrutura aqui, ó. Que adicionava a imagem à célula. Perfeito? Porém, ao utilizarmos essa estrutura aqui, basicamente, ele estava inserindo inúmeras imagens. E não estava apagando as imagens anteriores. Então, a partir daqui, vamos estar utilizando a nossa estrutura. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui. É. Está acertando o meu SHP imagem. Perfeito? Ele vai estar sendo acertado. E eu vou estar colocando aqui WS, pois é a guia que está o meu shape. Lembre-se que esse WS, se subirmos lá no nosso código, ó. O WS é a nossa terceira guia, que é a nossa guia layout. Perfeito? Então, desci aqui novamente. Então, o meu SHP imagem está recebendo o que estiver no meu SWS.shapes moldura. Moldura nada mais é do que o nome que temos aqui para o nosso shape. Repare. Perfeito? Vou pressionar aqui ALT F11 novamente. E agora que eu estou acertando esse objeto, obviamente, agora eu vou estar manipulando o mesmo. Então, eu vou colocar o nosso WS, SHP imagem. Vou dar um enter aqui. Vamos só aqui alinhar aqui. E vamos estar utilizando algumas propriedades desse objeto. Vou estar utilizando a propriedade FIU. Então, eu vou colocar aqui. Observe. Ponto FIU. Ponto User PICTURE. Ou seja, a PICTURE que vai ser usada neste FIU, que no caso aqui seria o nosso filtro. Vai ser o que estiver no meu PICTURE FIU, ou seja, o caminho da imagem. E o que é que esse caminho da imagem vai estar contendo? O que estiver após o meu sinal de igualdade. Que é a nossa variável caminho, que nada mais é do que a variável que armazena o caminho que está salvo este arquivo com o nome do meu objeto. Repare aqui, ó. Nossa variável caminho. Ela é igual a application.desworkbook.patch. Ou seja, até aqui eu estou capturando onde está salvo este arquivo. Estou concatenando com a barra para que eu tenha acesso a pasta que está salvo este arquivo. E estou concatenando também com a informação que estiver na minha coluna B da minha W. Vamos verificar aqui. Da nossa guia W. Quem é a guia W? Reparem. É a nossa Cade Barra. Se eu venho aqui, ó. Na Cade Barra, a minha coluna B é a coluna que está me passando o nome das minhas imagens. E se vocês repararem aqui na nossa partinha, as minhas imagens estão renomeadas com números, ó. Perfeito? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Entendido isso, vamos voltar aqui para a nossa estrutura. Então, basicamente, está concluído aqui. Obviamente, vamos fechar o nosso end-witch. Observe que uma simples estrutura como essa, quanto ele não vai nos automatizar e vai nos poupar tempo e melhorando o nosso código. Ó, perfeito? E, obviamente, vamos verificar aqui se está fechado o nosso laço. E o que faremos agora? Acredito eu que não precisa mais colocar nada. Se precisar, a gente faz o ajuste. Vamos testar? Peço a você, caso eu ainda não tenha deixado o seu gostei, deixe o seu gostei nesse vídeo. Vou clicar em gerar carteirinha. Repare que o meu objeto ainda não tem nenhuma imagem. Vamos voltar aqui. Gerar carteirinha. E observe que as carteirinhas foram geradas. Vou dar um OK. Está aí a nossa pré-visualização. Como eu disse para vocês, a gente pode agora remover essas bordas aqui, ó. Eu deixei as bordas só para que a gente possa se situar para ver onde estava o nosso objeto aqui, ó. Agora, repare que ao arrastar, não tem nenhuma imagem por trás. Tem apenas a última imagem que ele adicionou, ó. Então, eu vou clicar aqui sobre esse objeto. Vamos clicar sobre ele. Formatar a imagem. Aqui no nosso mal de tinta. E vou estar removendo a sua linha. Deixa eu tirar aqui do preenchimento. E aqui em linha. Vou deixar sem linha. Perfeito? Vamos gerar novamente as nossas carteirinhas. Só para que vocês vejam como é que vai ficar. Observe aí que não tem mais aquela moldura ao redor. Perfeito? Então, a imagem. Vocês podem até aumentar a imagem conforme vocês queiram. A basta você aumentar o tamanho do nosso shape. Lembrando que eu vou disponibilizar esse arquivo no comentário fixado desse vídeo. Lembrando também que normalmente o arquivo não sai juntamente com o vídeo. Sai no decorrer do dia. Perfeito? Então, só mais uma informação que me foi pedida nos comentários dessa série. Que a gente explicasse como é que remove essa validade. Caso você não tenha necessidade de uma validade aí para a sua carteirinha. Vou fechar aqui. Basta simplesmente a gente vir aqui na nossa guia. Pressionar Alt F11. Vamos localizar aqui a variável que está capturando aquela data. Está aqui a variável validade. Eu posso estar comentando ela. Ou seja, ela não vai receber mais valor. E aí aqui logo abaixo, vamos localizar a mesma. Ela também não vai estar repassando informação. Mas para a minha célula E18. Se vocês repararem. Vamos aqui no nosso layout. A E18 é essa célula que vai estar aqui. Perfeito? Então, caso você realmente precise dar validade. Eu vou deixar aí habilitado tudo. Não vou deixar descomentado. Não vou comentar. Porém, sirve aí para tirar a dúvida de um de nossos amigos inscritos no canal. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Posso estar compartilhando esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. E até a próxima. Valeu!